E o Jorge Melo esteve aqui, foi o nosso segundo convidado, e ele falou que quando ele conseguiu o emprego lá no Rio, ele chamou o Belchior para morar no Rio e começar a... Ele chamou o Belchior? O Belchior. Ah, não foi o Belchior que chamou ele. Não, ele conseguiu um emprego na televisão, alugou um apartamento, foi um apartamento até onde o Belchior compôs Paralelas, que dava para ver o Cristo, aí o Belchior teve a ideia de lhe chamar, exatamente porque o Belchior, todo mundo sabe que tinha uma limitação no instrumento, e precisava de você para... Mas o Belchior tem um instrumento, é incrível, assim. E o Belchior, quando fez essa música aí, para concluir, também, Paralelas, ele já tinha feito no Ceará, entendeu? Então, já tinha sido feito no Ceará, não foi no Rio Gênero que ele fez, né? Ah, é... A controvérsia... Isso eu digo porque eu ouvi a história. Eu mesmo, Belchior, assim... Mas eu vou fazer uma parte aqui, porque quem chamou o Cirino foi o Sérgio Costa e o Belchior. Na época, o Cirino saiu de Fortaleza a pedir a chamar do Belchior, ele tinha acabado de servir o exército, e o Belchior falou, Cirino, tem uma passagem para você na TV Ceará, venha -se embora para cá. E o Sérgio Costa acolheu o Cirino lá. Então, quer dizer, eles foram os primeiros cearenses a chegar no Rio de Janeiro. E o Cirino morou primeiramente com o Sérgio Costa, estou só esclarecendo. E depois, né? Depois ele... Quando o Sérgio veio embora para Fortaleza, é que o Cirino foi morar com o Belchior, o Fagner havia chegado, e depois chegou o Jorge Melo. É, já foi o Ruiz, pode chegar. Bem... A história do Sérgio Costa, que veio para a casa dele, porque ele já tinha uma coisa muito grande, já feita aqui em Fortaleza, foi de sessenta e um, dois, sessenta e três. Ah, Maria, isso aí é uma riqueza de Itana Quente, fizemos muita música, fizemos serenadas, tomamos bebidas, vinhos, porres, né? Muita história, assim... Então, quando eu cheguei no Rio, eu fui para a casa de uma pessoa que eu não conhecia há muito tempo. Claro. Aí foi daí que o Sérgio Costa falou para mim, que o Cirino, que eu tinha passado na casa dele também, tinha morado no templo lá. E foi daí que, dessa época que você estava falando, quando eu saí do Exército, eu fui para o Rio, exatamente, para a casa do Sérgio Costa. E o Belchior estava morando em outro canto, porque ele vinha lá, escolaricamente, não tinha, não tinha, ainda todos os serenços juntos, juntos não. Ali estava faltando o Fagner, estava faltando o Jorge Melo, a Melinha, muito depois, depois, A história do Serenço é eu, Sérgio Costa, Belchior, Fagner, Jorge Melo, é isso aí. A história aí, perdeu muito esse grupo aí.